Música O Programa de Integração e Desenvolvimento da Criança e do Adolescente, o PRODECADE, desenvolve educação complementar para crianças de 6 a 14 anos, em horário contrário ao ensino regular. E foi nesse tempo livre que as crianças se interessaram pela música. O projeto da banda existe há um ano, e em setembro aconteceu a primeira apresentação na Praça da Paz. Esse espaço é um espaço coletivo, onde ela sai da cultura dela, da casa dela, e vai ao encontro de uma diversidade de outras culturas. Isso começou através do horário livre, que é um horário de livre escolha das crianças, eles fazem aquilo que eles gostam. E a música veio num horário em que eles não abrem mão de nada. Alex Soares, ou Formilhão, como é conhecido, é o maestro da banda. Para ele, a oficina é importante para as crianças aprenderem valores, como trabalho em equipe e disciplina. A importância para eles, primeiro, é trabalhar em grupo. Essa consciência de grupo é muito interessante, porque isso vai perpetuar pela vida. A disciplina, muita dedicação que eles estão tendo, isso é muito bom. A disciplina, muita dedicação que eles estão tendo, isso é muito bom.